Olá, muito bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei o horário que você há de ver este vídeo, aqui quem vos fala é o sermão em Cristo, Presbítero Marcos Semião, e eu quero saudá-lo com a paz do Senhor Jesus. Bom, nesta manhã eu estava meditando na Palavra de Deus, e eu gostaria de deixar aqui, em poucos minutos, uma Palavra da parte de Deus para o teu coração. O texto de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, o apóstolo do amor, o capítulo é o capítulo de número 6, e o versículo é o versículo de número 20. Olha só o que a Palavra de Deus nos diz, João deixa registrado o que aconteceu por meio da pessoa bendita de Jesus. Diz assim, Porém, ele lhes disse, sou eu, não temais. Esta palavra foi dita por Jesus, sou eu, não temais. Quando Jesus disse isso, após Jesus ter realizado um dos grandes milagres, dentre tantos outros milagres que ele realizaram, Jesus vai multiplicar os cinco pães e os dois peixinhos que estavam sobre o cuidado daquele garoto, daquele moço, daquele menino. Todos conhecem a história, Jesus opera o milagre, alimenta cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E depois que Jesus opera o milagre, reparte lá o que sobejou, o ajunto que sobejou, melhor dizendo, a Bíblia diz que na parte da tarde, os seus discípulos desceram para o mar, foram para o mar. Jesus não foi com eles para o mar, pelo contrário, Jesus foi para um monte orar. Enquanto Jesus está no monte orando, os discípulos entraram no barco e foram para o mar. Quando eles entraram no barco e passaram o mar em direção a Cafarnaum, diz o texto, era escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E aí o verso 18 diz que o mar se levantou por um grande vento e soprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estágios, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e temeram. Na verdade o texto aqui diz que viram Jesus. Em outro evangelho vai dizer que eles viram e acharam que era um fantasma. João está dizendo apenas que eles viram que era Jesus, se aproximando do barco e tiveram medo. Quando Jesus está se aproximando do barco, realmente, eles atemorizados, não só agora com a tempestade, mas com aquele ser que vinha caminhando sobre as águas, a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz, não tem mais, sou eu, ou sou eu, não tenham medo. A palavra que eu quero deixar para o teu coração nesta manhã é a seguinte, Nós precisamos vencer o medo para viver o sobrenatural de Deus. Quer viver o sobrenatural de Deus? Não tenha medo. Não tenha medo de lidar com os desafios da vida. Não tenha medo de lidar com os obstáculos que surgirão. Não tire os teus olhos de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pedro, nesta ocasião, quando observa que Jesus diz, sou eu, não tenha medo, Pedro vai dizer para Jesus, se tu és mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus diz, vem. Pedro venceu o medo e viveu o sobrenatural de Deus ou o extraordinário de Deus. Que nesta manhã, que neste dia, que nesta hora, você vença o medo que veio proveniente das circunstâncias da vida, das tempestades e das grandes dificuldades que você talvez esteja enfrentando. Mas faça como Pedro. Olhe para Jesus, vença o medo e viva o extraordinário de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra. E não se esqueça, vença o medo para viver o extraordinário de Deus através da sua fé no Senhor Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu me coloco em oração junto com estes milhares de irmãos, de pessoas que verão este vídeo. Ó Deus, assim como eu, eles também, muitas das vezes, nos deparamos com situações que geram medo, temor. Mas a Tua palavra nos disse nesta manhã para que nós não tenhamos medo e que possamos olhar para o Senhor, porque do Senhor virá o nosso milagre. Cremos no extraordinário que iremos viver após vencer o medo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.